Eu já sou livre se não tem educante, mas acho que você é veneno? Não, vi Não, vi Será que ele se tocou que isso daí foi um sinal? Que é Deus dando um livramento pra ele não se dá mal Num momento tão importante a mulher age desse jeito Pra minha boca fala do que o coração tá cheio Ele disse sim e ela disse não Justo na frente do juiz numa séria celebração E o resultado da gracinha é uma anulação Casamento cancelado por pura vacilação Como no momento desse alguém faz brincadeira Uma cerimônia oficial e se vexame e se sujeita O que começa errado o resultado já sabe Ela pensando que cartório é algum palco de stand-up A vida dá sinais, tem que prestar atenção em tudo Por isso muitos casamentos por aí são sem futuro Pessoas que não tem perspectivas ideais Sem valores, respeito e sem princípios morais E o juiz o papel dele corretamente cumpriu Da lei que descreve os detalhes no código civil Meu casamento é coisa séria, não é palco pra zoeira Muitas verdades são ditas sempre no tom de brincadeira Mas eles vão casar de novo, em breve vão ter filhos A brincadeira da mulher aceitou o bom menino Mas se não respeito o juiz, autoridade, os familiar Como respeito o marido depois de casar? Será que ele se tocou que isso daí foi um sinal? Que é Deus dando um livramento, pra ele não se dá mal Um momento tão importante a mulher age desse jeito Pra mim a boca fala do que o coração tá cheio E aí E aí E aí E aí E aí E aí